Eu sou uma voz, eu sou uma figura Sou o meu sonho de o ver realizado Hoje eu descobri o mais incrível Sou quase inacessível Estou longe dessa estrela E o dia tem muitas horas, muitos olhos Viver é esbarrada com elas e sentir luz O ar, o espelho do colchão A minha solidão Não deixe aquelas no pobre Estrela não tem os próprios Quase ninguém sabe disso Eu sinto muita saudade do rio dos meus rios Sinto tanta falta de você Se eu pudesse querer Queria você comigo As olhos, os olhos, os olhos Queria você comigo Queria você comigo Eu sinto muita saudade do rio